Queria agradecer mais uma vez a presença do secretário Rui, que foi muito importante para todos nós. Nós que temos um papel fundamental na fiscalização e na execução de serviços públicos, nós temos a obrigação de conhecer mais detalhadamente esse tipo de processo. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação do secretário aqui. Quero cumprimentar quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook. Espero que aqueles que tiverem interesse na questão ambiental, na questão da coleta de lixo, na questão da prestação de serviço, tenham sido contemplados assistindo a exposição aqui com relação ao novo contrato da nossa cidade. É um trabalho efetivo que nós temos que fazer. Isso tem que, como diz o Della Mota, isso tem que acontecer mais vezes, porque nós devemos satisfação para o povo, da mesma forma que quem opera do lado do executivo. Mas a cobrança maior é em cima de todos nós. E eu vou dar um exemplo aqui de cobrança. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que tem dois filhos especiais e ela está com dificuldade, uma cidade, ela teve que levar o filho para vacinar em Batatais. É para nós, uma cidade do tamanho de Franca, da importância que tem, é muito ruim isso acontecer. Teve que vacinar porque lá está vacinando 30 mais. E aqui está vacinando 40 mais. E ela preocupada com essa questão da vacina, ao contrário de muitos negacionistas que não querem saber de vacinar, ela é preocupada com os filhos. Teve que levar o filho em Batatais para vacinar. Eu já fiz um requerimento cobrando a Secretaria de Saúde. Será que é porque o prefeito de Batatais é mais bonito que o daqui? Será que tem mais cabelo? Não sei o que está acontecendo. Porque não tem cabimento. Será que a Secretaria de Saúde lá é mais eficiente do que a daqui? A Araraquara está vacinando 30 mais. E aqui ainda não. Então fica de novo a reclamação. Nós temos que cobrar da Secretaria para evitar esse tipo de constrangimento. Nós somos referência da saúde regional. Nós temos que dar exemplo e tem que buscar mais recursos, tem que cobrar mais. O fato de ser amigo e fazer campanha para o governador não está dando crédito nenhum para nós. O prefeito é cabo eleitoral assumido do Rodrigo Garcia. E isso não tem trazido benefício nenhum para nós. Porque o Estado está deixando a desejar. Está deixando a desejar nas cirurgias eletivas. As coisas não estão andando. O número de cirurgias que anunciaram no mutirão é muito pequeno para a nossa cidade. Então nós precisamos dar uma melhorada nisso. E uma outra coisa que eu queria falar é que o Supremo tomou uma decisão, através do ministro Barroso, de interferir na questão da execução do Piso Nacional de Enfermagem, onde foi aprovada uma lei pelo senador Fabiano Comparato, do PT, o relator foi o deputado do PT, Alexandre Padilha. Essa lei foi aprovada com o voto contra do filho do Bolsonaro do Senado e com o voto contra do filho do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Foi aprovada e já era para estar sendo feita a execução. Inclusive eu fiz a cobrança aqui. Alguns municípios já estão atendendo a legislação, que é o caso da cidade de Sales Oliveira. Já está pagando o Piso Nacional. Infelizmente uma associação de hospitais privados que entrou com essa ação no Supremo e o interesse privado foi levado em conta com relação à decisão do ministro em detrimento do serviço público. Nós sabemos o que foi para os enfermeiros, para os auxiliares de enfermagem, o trabalho árduo durante a pandemia. Muitos tombaram. Nada mais justo do que regularizar essa questão do piso nacional nos municípios. Então eu quero aqui repudiar, deixar aqui a minha indignação com relação ao que aconteceu com o pessoal da enfermagem. Espero, como é uma decisão provisória, espero que ela caia e que o Supremo não faça essa interferência no trabalho do Legislativo e também do Executivo. Tem que ter limites no trabalho do Supremo com relação a essas questões que para mim são questões administrativas ligadas ao Executivo e ao Legislativo. Eles declararam inconstitucional a lei e o Congresso Nacional já está tomando providências, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ia falar hoje com o ministro Barroso a respeito dessa questão, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados. Porque para mim é uma interferência num outro poder. Os poderes têm que ser harmônicos, mas harmonia não significa um interferir no que o outro deve fazer. Jamais. Então eu queria deixar aqui a minha posição. Uma outra coisa é com relação a uma solicitação que nós já fizemos há algum tempo. Inclusive foi tema de uma reunião com o pessoal lá da Vila São Sebastião, do Cinquentão, que joga lá no Campo do Continental, tivemos eu e o Gaúcho lá. Eu fui lá para explicar a minha emenda impositiva, que era para a construção da Cepel, a área esportiva que vai ser construída, anexo ao centro esportivo que já é existente, lá onde tem o campo de Chacrobal. E parte da minha emenda impositiva é para a reforma do campo e também cuidar da iluminação. O Gaúcho fez o compromisso de trocar as lâmpadas que estavam queimadas lá. Isso foi executado, foi feito. Agora está faltando a lâmpada de LED. E há uma cobrança insistente. Nem sempre quem usa do serviço público compreende a tramitação das coisas no âmbito da administração municipal, que é lenta. E é lenta não é porque usa por causa do Gaúcho, não é lenta por causa do prefeito, é por causa do tipo de procedimento na execução, na compra das coisas, nos processos citatórios. Existe uma burocracia muito grande. Mas eu quero informar aqui que o Gaúcho já disse, já foram compradas as lâmpadas de LED para colocar lá. Porque é um pessoal acima de 50 anos, precisa de um ambiente mais adequado para fazer o trabalho. Agora é lógico, às vezes a paciência de quem precisa do serviço é curta. Não entende como funcionam as coisas aqui e a gente é cobrado. Eu nunca me extrapolo por ter esse tipo de cobrança. Eu acho que faz parte. Mas é lógico que a outra parte também tem que entender o nosso lado daqui. E isso foi feito. E a gente espera aqui essas lâmpadas o mais cedo possível. É um pedido que eu faço aqui para o Gaúcho. Parece que a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, que vai fazer isso. A gente espera que isso seja executado o mais breve possível. Para que as coisas funcionem. E eu fico tranquilo aqui com a minha consciência. Espero que o Gaúcho também. Porque nós temos tentado fazer da melhor forma possível. E nem sempre a urgência que as pessoas têm é a urgência que o poder público tem. Estou falando aqui de uma questão de vacinação de 30 anos que não está sendo cumprida pelo poder público. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E nas outras áreas é a mesma coisa. Então, fica aqui mais uma solicitação. Nós já temos aqui emenda impositiva. Nós já temos aqui indicação. Nós temos uma série de pedidos. Nós vamos fazer a denominação da área a ser construída, que está sendo licitada também lá, no nome do Donizete Silva, o Cupim, um amigo nosso, uma pessoa que sempre trabalhou pela nossa comunidade lá na Vila São Sebastião. Então, nós estamos cumprindo com o nosso dever. Eu de cobrar aqui o Executivo para fazer o mais breve possível. E o Executivo, na medida possível, para atender a solicitação que já foi comprometida com o pessoal lá. Então, eu queria deixar só registrada essa mensagem aqui, que ela é importante. Porque nós, como homens públicos, a gente tem que deixar claro como é que é as situações. Era isso que eu queria falar, meu caro presidente. E agradeço a oportunidade.